Como foi a história de Pompeia? Tá gravando? Tá, meu filho. Então, a história de Pompeia foi assim. Mas já saiu do canal, meu filho? Senta, é só contar sentado. A história de Pompeia foi assim. Eu tinha uma cidade perto de um vulcão. Ninguém sabia como era a força de um vulcão. Um dia, o vulcão entrou em opção e destruiu tudo. Todo mundo virou pedra. Até os humanos. Meu Deus, sério? Sim, todo mundo virou pedra e morreu. Foi mesmo, filho? A alma nem ficou na pedra. Foi, meu filho. Os ossos ficaram intactos e os óculos também. Mas, às vezes, não conseguiam ficar circulando sangue porque eles estavam cheias de pedra por dentro. Ah, viraram pedra. A larva foi que alcançou eles? E também por causa da fumaça. Ah, fumaça. A fumaça e a larva. Asfixiou eles, né? Ah, entendi. Aquelas cinzas, né? As cinzas. Que triste, né? Então, o problema é que era uma cidade muito pecadora. Será que foi castigo divino? Será? Será? Eu não sabia disso. Mas um dia... Tem as provas do porquê a gente começou a gravar esse vídeo. Então, a gente começou quando a gente viu a história de... De um... De... Sabe de quê? De um... Do mesmo vulcão que destruiu Pompeia, lá na Itália. Que... Sabe o que aconteceu? Ele jogou uma fumaça que ficou do formato de uma cara de uma caveira. Meu Deus! Será que isso foi verdade ou foi uma lenda? Será? Foi verdade. Tanta, tanta, tanta. Tava em fotos. Mas você viu as fotos das pessoas mortas? Tava mostrando só as fotos. É, meu filho. E mostrou até alguns vídeos. Você já tá estudando isso agora? Pra quando você ficar adolescente, você tá já adiantado, né? Sim. Na frente das pessoas? Pera, mostra aqui a câmera assim. Ó, gente, ó, o vulcão era muito forte. A zona, a zona, a zona vermelha, ela pegava, ela pegava, a zona vermelha pegava uma cidade inteira. Ou até um estado inteiro. Poderia, poderia, a zona vermelha, vai que ela seja maior que Amazonas, ou menor que Amazonas, ou menor que o Rio de Janeiro, ou maior que o Rio de Janeiro. Ninguém sabe, nem eu sei disso, só Deus. Mas, mas, mas como eu ainda não aprendi sobre isso, qual o tamanho da zona vermelha, mostrou o tamanho dela, só que com o zoom. Isso é ruim, porque não mostra o tamanho real dela. É? É, não mostra o tamanho real. Ah, meu Deus, com o zoom, né? É, ficou com o zoom pra mostrar ela. Então, eu acho que é porque ela é muito pequena. Será? Mas ela é muito grande com o zoom. Eu acho que ela pega a França e a Espanha ao mesmo tempo. É mesmo? Eu não sei. Sei. Mas eu acho que pegou na Itália. Claro, né? O vulcão fica no centro da zona, da zona vermelha e fica na Itália. É mesmo, né? Então, é óbvio que a zona vermelha tá na Itália. É, é verdade. É impossível ela não tá na Itália. Então, você já tá por dentro da cidade de Pompeia, né? Porque eles foram mortos pelo vulcão, né? É, ou talvez seja por causa de castigo divino. Ah, entendi. Então, gente, até o próximo vídeo e tchau!